Fala galera, você está no canal Rodrigo Baltar, canal que mais cresce no Brasil Pessoal, esse vídeo é um review barra bate-papo do jogo Marvel Spider-Man Mais um exclusivo incrível do poderoso PS4 que eu zerei recentemente lá na Twitch Sendo acompanhado por centenas de membros Prime E que é um jogo que me surpreendeu bastante Toda vez que eu via uma gameplay do Spider-Man eu achava muito ruim E quando eu via uma pessoa falando sobre o jogo do Spider-Man Me parecia que ela estava forçando a barra Assim como as pessoas forçam a barra ao falar desses filmes horrorosos de super-heróis que a gente tem hoje em dia Então nesse vídeo a gente vai bater um papo sobre tudo aquilo que eu achei do jogo do Spider-Man Sobre tudo aquilo que eu acho que vale a pena destacar positivamente e negativamente E já de antemão eu recomendo esse jogo para você que tem um poderoso PS4 aí Porque talvez seja o melhor jogo de super-heróis já feito na história dos videogames Vamos lá bater esse papo, se inscreve no canal se você não é inscrito Dá uma olhada aos nossos patrocinadores nos links na descrição Terabyte Shop e a GVG Mall Me segue lá na Twitch E vamos lá pro vídeo O crack é igual o João 1010 Só vem para roubar, matar e destruir Fuge da craqueagem e compre de assolescência o Windows original no site da GVG Mall Links na descrição Então vamos lá pessoal, o vídeo é um review barra bate-papo Talvez ele fique um pouco grande porque eu tenho muita coisa para falar a respeito desse exclusivo incrível Do poderoso PS4 Marvel, Spider-Man Todo mundo que segue o canal sabe que eu não faço conteúdos de super-heróis Não trago jogos de super-heróis aqui Sou um cara que não gosto de quadrinhos de super-heróis, de filmes de super-heróis E consequentemente de jogos de super-heróis Mas nem sempre foi assim Eu também fui uma criança e como toda criança eu gostava muito de super-heróis Eu gostava muito do Batman, do Super-Homem e do Lanterna Verde Que eu tinha um boneco incrível Qualquer dia eu mostro uma foto para vocês E uma coisa que ficou muito marcada na minha infância Tirando os jogos de super-heróis que eu joguei Eram os filmes Algumas revistas que um tio meu tinha de colecionador E aquilo ali embaralhava a minha cabeça Porque eu não entendia os universos Num filme acontecia uma coisa, na revista acontecia outra coisa E aquilo ali bugava a cabeça de uma criança Uma coisa que me marcou bastante Foi que esse tio que tinha uma coleção de revistas Aquilo era edição de colecionador com certeza Pela qualidade, tanto dos quadrinhos quanto a revista de capa dura e tal Que eu lia quando eu era muito pequeno Acho que eu com 7 anos de idade Alguma coisa assim Eu lia aquelas revistas E eram muitas revistas Até que eu cheguei em uma que era A Morte do Super-Homem E aquilo ali mexeu muito com a minha cabeça Porque os desenhos eram muito bem feitos E tinha o Super-Homem definhando Até ele morrer E aquilo me impressionou bastante E eu fiquei puto Quando na próxima revista o Super-Homem voltava Então coisas desse tipo Já me fizeram, já me faziam ali Quando eu era criança Questionar o universo dos super-heróis Eu não entendia nada que acontecia aqui Depois eu vi um filme O Super-Homem voltava no tempo No filme, aquele que a Lois Lane morre Ele sai do planeta Terra E começa a girar boladão Ele gira tão rápido em volta da Terra Ao contrário, que volta no tempo E a Lois Lane não morre E ele consegue salvar a Lois Lane Então tudo isso embaralhava a minha cabeça Assim como quando eu fui jogar o Spider-Man Eu falei assim Cara, comecei a fazer alguns questionamentos Sobre a história E nego, não, isso aí é um universo paralelo Eu falei, cara, é o temido universo paralelo Do mundo dos super-heróis Onde em um filme, uma revista Wolverine é gay Depois ele volta no tempo Como ele não pegou o cara Ele não é mais gay E tá tudo certo Então pra mim, com o meu preconceito característico Que todos vocês já conhecem aqui no canal É difícil entender esse mundo dos super-heróis E falando de jogos Toda vez que uma empresa pegava um super-herói Pra fazer um jogo Parecia que elas faziam isso Porque os super-heróis tem um público muito fiel E utilizavam a imagem de super-herói Como marketing pra vender um jogo meia-pomba Sempre foi assim Tirando alguns jogos ali Como por exemplo O Batman do Nintendinho Que era sensacional O Batman segurava na parede Aquilo ali era incrível Só o Batman e o Ninja Gaiden Faziam aquilo ali naquela época E quando a gente ia jogar o jogo do Spider-Man Do Nintendinho Era um horror Era horrível Depois eu joguei Eu lembro o Batman Forever Que era tipo um Mortal Kombat Sub-Zera Mytholóide Horroroso Mas que eu gostava bastante de jogar Joguei um Homem-Aranha Do Super Nintendo Que era um Homem-Aranha Tão parrudo Que parecia até o Jason Do Sexta-Feira 13 Era um horror O jogo Os jogos do X-Men Eram bem maneiros Tinha um X-Men Do Super Nintendo Que era muito maneiro Que você escolhia o Cyclops Escolhia o Gambit Escolhia o Psyloc Cada um Wolverine Cada um era uma fase Diferente Aquele jogo Era bem maneiro E depois começaram a vir Os jogos genéricos De Batman De Spider-Man Lá no PS1 PS2 Que você ficava pendurado Naquele esquadrado Que não tinha textura E eu achava aquilo ali Horroroso Depois Do Metal Gear Solid Eu comecei a esperar muito Dos jogos E não vinha um jogo Com uma história Maneira Baseado no universo dos heróis Não tinha isso Eles tentaram várias vezes E não conseguiam Fazer nada disso Depois desse tempo aí Do PS2 Um jogo que me chamou a atenção Era um jogo De super heróis Que tinha do X-Men E eu acho que eu tinha Um da Marvel também Não lembro E eu não sei qual a diferença De Marvel Pra aquelas outras lá Também não sei Nada disso Mas um que era Uma visão isométrica Que jogava quatro junto Aquele jogo ali Era bem maneiro Pra época E depois daquilo ali Morreu Completamente Aí veio O Batman Arkham Asylum Que quebrou Todos os paradigmas De jogos De super herói Foi o primeiro jogo De super herói Realmente Grande E bem feito Que trazia um combate Totalmente inovador Que serviu de inspiração Pra vários jogos Assim como Serviu de inspiração Claramente Pro jogo Do Spider-Man Que é Um Batman Feito com Muito carinho Também Assim como o Batman Mas que tira proveito De novas tecnologias Tira proveito De cenários Muito mais bonitos Muito mais coloridos Que os cenários Do Batman E também conta ali Com um apoio financeiro Acredito eu De um jogo exclusivo Porque o jogo Tem muitas Cenas De Muitas CG's Muita computação gráfica Que não acontece No Batman Arkham Asylum Então Vamos lá A primeira coisa Que eu quero falar Sobre o Spider-Man É da história E comparando Com tudo que eu vi Até hoje Do Spider-Man No cinema Em revista Em videogame Me parece A melhor série Ou jogo Ou filme Caso você queira Chamar os exclusivos Inclusive da Sony De filme Do Spider-Man Que fizeram até hoje A história Você já É o Spider-Man Começa ali Bem maneiro Já Você colocando A roupa do Spider-Man Bota um rock and roll Você sai pela cidade Se pendurando Nos prédios Já te dá algumas Noções ali Da jogabilidade E é aquela parada Já tem acho que Uns 10 anos Que ele é O Spider-Man Tá com 23 anos Se eu não me engano Na época Ele trabalha Com o Dr. Octarius Num projeto Pra ajudar pessoas Que tiveram seus membros Decepados E a história Vai se desenrolando Dali Aparece um chinês Que é um negativo O homem negativo Que eu achei horroroso Nem sabia que existia Esse vilão E a história Vai se desenrolando De uma forma Eu não esperava Que fosse acontecer aquilo Quer dizer Realmente me pegou Assim né Tem um Tem um turno da Alpha Watch Ali no jogo Que eu achei maneiro Próximo do final E é bem interessante A história do jogo É uma boa história Pra um filme de herói Os caras criaram lá O universo deles E fizeram Uma boa história Então a história do jogo É ok É muito boa Se considerando Que é um filme De herói Que tem a ver Com o universo Dos filmes De herói Aí a gente vai Pra parte gráfica Do jogo Que é Eu achei Espetacular Pra aquilo Que o PS4 Pode entregar É espetacular Na minha opinião Ele usa Várias técnicas Que eu já falei Várias vezes aqui Que eu não sei Como funciona Muito bem Mas parece que Eles mesclam muito A animação CG Com a gameplay As imagens da cidade São incríveis O Spider-Man Tem anti-aliasing O que é incrível E os cenários Da cidade O jogo se passa Em Nova York São realmente Muito bem feitos E eu pensei Que aquilo ali Não tinha Tido tanta atenção Da desenvolvedora Eu pensava Que eram cenários Genéricos ali Um monte de Perna de quadrado Até É de certa forma Quando você olha Os reflexos Dos prédios Não é um jogo Que tem ray tracing É óbvio Então os reflexos São fake Você olha de um lado Dentro de um prédio Sei lá Tem um sofá Tu olha do outro lado Ao mesmo lugar Tem uma geladeira Então são coisas Que não dá pra você fazer Algumas texturas São bem genéricas Mas o que chama A atenção realmente É quando você Tá no topo Dos prédios E você Deixa o Homem-Aranha Empolerado Você olha pra cidade Que aí aparecem Essas técnicas Gráficas Que deixam o jogo Cinematográfico Tudo é muito bonito Dali de cima Quando você chega de perto As coisas são Feias E a gente percebe isso Quando a gente vê Um prédio Por exemplo De perto Quando a gente chega No táxi Quando a gente vê Até os NPCs Que tão andando na rua Mas quando você Tá olhando ali De média distância Ou quando você Tá Simplesmente Trafegando pela rua Você vê que a cidade É bem viva É bem viva Tem muitos NPCs Tem muitos carros É um jogo que retrata Mais a realidade De uma cidade Que eu vi até hoje Mais do que o GTA Mais do que o Watch Dogs E mais do que qualquer Outro jogo Que eu tenha visto Muitos carros Muitos NPCs Até Não sei se mais Do que o Assassin's Creed Unit Acredito que não Mas de um jogo Moderno De um jogo moderno É o mais bem feito Que eu já vi Em relação a isso Então o gráfico é bom Até onde o poderoso PS4 Ele consegue Atingir Acredito que se fosse Um jogo de PC Realmente seria Estoneante Mas a gente vê ali Baixas resoluções Texturas De baixa qualidade E tal Mas nada Que seja Que seja Que atrapalhe o jogo Por exemplo Algumas partes São simplesmente Incríveis Cara Graficamente Falando de ambientação Como a parte Das lutas Onde Mescla Muita Cinemática Com Gameplay Quando você enfrenta Ali os inimigos As batalhas Contra os inimigos Muitas vezes São batalhas Bem São fáceis Mas são épicas Pelas coisas Que acontecem E a ambientação Do jogo É sensacional Tem vários tipos De ambientes Diferentes Uma parte Que me chamou Bastante atenção Foi a parte Que a gente Entra com O policial Lá num galpão Que tem um barco Lá E que você Fica investigando As paradas Ali Eu achei Essa parte Muito maneira E a parte Da festa A parte Da festa É Sensacional Sensacional A festa Fantasia Um monte de gente Fantasiada De Spider-Man A música rolando A música Fica alternando Não é uma música Repetida Então parece que é realmente Uma festa Eu parei ali Durante a live E fiquei conversando Com a galera Mó tempão E a live rolando E a gente Ouvindo as músicas E conversando Então Muito maneiro Aquilo ali Foi uma sacada Que os caras tiveram Que foi genial E outras partes Também Bem maneiras De ambiente Fechado Quer dizer Onde os gráficos Têm muito mais Atenção Aos detalhes Que é No laboratório Do Dr. Octarius Quando você Controla Mary Jane Que eu achei maneiro Que fica uma parte Mais stealth Quando você está Lá no museu Quando você visita A casa do prefeito Tudo muito bem feito Tudo com muitos Detalhes Então falando Graficamente Eu acho que os caras Fizeram Aquilo que o Poderoso É capaz De suportar Imagina como Seja esse jogo No Poderoso Pro Eu queria muito Ter o Poderoso Pro Mas hoje em dia Não está valendo a pena O preço Para poder assistir Para poder jogar Esse jogo E ver as diferenças Que tem Falando em relação A efeitos sonoros Os efeitos sonoros São muito bons É difícil você ver Hoje em dia Um jogo Com efeitos sonoros Ruins Tirando o Dark Souls Bloodborne Que tem esse jogo Japoneses Que tem os efeitos sonoros Horrorosos E falando em dublagem Tirando o Green Fandango Que é a dublagem espetacular Mas talvez Seja a melhor dublagem Que eu vi Até agora No PS4 Com certeza A dublagem do jogo É incrível Eu não tive nem Curiosidade de ver Como é que era Em inglês Nem tive curiosidade Ficou muito bom Inclusive outro dia Eu estava vendo um filme Aqui que a menina Estava dublando Era a mesma Da Mary Jane Ficou realmente Muito bom Agora a jogabilidade E ir direto Estava sozinho E o Homem-Aranha E o Homem-Aranha Não tinha isso Conseguir zerar o jogo É muito bom É um jogo de mundo aberto Que poderia muito bem ser um jogo De mundo fechado Um jogo linear Tipo um Uncharted Tipo um Last of Us Por exemplo Mas que não condiz ali Com o jogo do Homem-Aranha Então tinha que fazer Com o universo do Homem-Aranha Tinha que fazer aquela cidade gigante Aquilo deve ter dado um trabalho Absurdo E infelizmente Num jogo assim Se perde detalhes Você chega numa parte da cidade Que tem uma textura horrorosa Por exemplo Eu tentei Pular lá no barquinho O cara ele passa por dentro Do barco E tal São coisas que é muito difícil Você tratar Num jogo muito grande Mas aquilo ali Que é o principal do jogo Que é a história principal Na minha opinião Que poderia ser linear Eu achei bem maneiro Poderia ser linear Com muito mais detalhes gráficos Com muito mais atenção Que foi perdida Colocando Colocando conteúdo Na cidade Colocando Sidequests E tal Que são chatas Como a maioria dos jogos Hoje em dia As sidequests são chatas Tem muita sidequests Muita coisa pra você fazer Pra você ficar Ganhando troféu Pra você liberar Traje Dentro do possível São trajes do Homem-Aranha Alguns são bonitos A maioria É bem feio Mas são missões chatas São missões chatas As próprias DL6 Eu não consegui jogar Eu acho que as DL6 Elas tinham que estar incluídas Dentro do jogo Como se fosse parte da história E não Num conteúdo Separado Eu zerei primeiro Quando eu fui jogar As DL6 Eu achei que não era interessante Eu achei que ali Podia estar De alguma forma Até incluso Na campanha principal Como era o lance Lá do Tombstone Era uma missão paralela Mas que tinha Alguma coisa a ver Ali com a missão principal Então eu acho que Podia estar tudo incluído Numa parada só Mas foi feito depois Foi feito depois Então é complicado E esse lance De você ficar trazendo Conteúdo Pros jogos É É uma coisa que eu realmente Não gosto Porque parece que nunca É bem feito A DLC Ali do Witcher As duas DLCs do Witcher Eu acho que foram as únicas Que eu achei que não foi Conteúdo pra encher linguiça E essa Do Homem-Aranha Me estressou muito O fato dos caras Colocarem inimigos A esmo E aquilo ali É uma coisa que eu venho Reclamando Bastante nos jogos Da Sony Acho que todos os jogos Que eu joguei O Uncharted teve isso Uma porrada de inimigo Completamente irreal Tem uma parte No God of War Que eu me irritei Profundamente Pra você enfrentar A Valkyria Você tinha que passar Pelo uns desafios De ficar duas horas Sem tomar uma porrada E vir inimigo 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 Achei aquilo ali Totalmente idiota E quando eu cheguei Na DLC Logo na primeira DLC Daquela mulher gato lá Sei lá Aquela porra lá Daquele inimigo Inimiga do Batman Que tava lá na porra Do game da Homem-Aranha E porra Eu matei mais Sem sacanagem Acho que eu matei Uns 80 inimigos ali E não parava De vir inimigo Não parava De vir inimigo E nego gosta Dessa porra Porque é conteúdo Pra combar Aí o cara acha Que ele comba Pra caralho E ganha o troféu Do combo Aí ele acha Que ele é pica Ele mostra o troféu Dele E tudo isso Na minha opinião É conteúdo inútil As empresas ficam Engordando a gameplay Ali Com conteúdo Maçante Inútil E que não agrega Absolutamente nada No jogo É uma dificuldade Totalmente artificial E eu achei isso Tão ruim Tão ruim Que eu falei assim Cara não aguento mais Ficar matando inimigo A toa Né 80 inimigos 100 inimigos Pra você seguir De uma cena pra outra Não Bota um inimigo mais forte Pra você lutar ali Bota um combate melhor Alguma coisa diferente E não ficar Fazendo você matar Uma porra de inimigo Então isso Eu achei muito ruim Né Isso é uma crítica Que eu venho fazendo Em muitos jogos Né Sidequests Bobas Repetitivas Enquanto Algumas partes Dessas De DLCs Por exemplo Podiam ser inclusas Na história principal Pra enriquecer A história principal Deixar até a história principal Um pouco maior Mas não Só não sabe como Conteúdo depois Porque nego Fica com esse fator replay Com essa babaquice De caralho Não Comprei o jogo uma vez E não vou jogar nunca mais E os caras ficam lançando Merda 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 Atrás de merda Poderia ter sido lançado Dentro do jogo Mas depois nego Ia reclamar Que ah Não teve conteúdo adicional Então os caras Botam essas porra lá Botam um monte de inimigo Botam você pra caçar Pondo com Homem-Aranha Pra poder ficar Com bastante horas De jogo Mesmo que artificialmente Então pessoal Resumindo Cara O jogo Na minha opinião Talvez ele seja sim O melhor jogo de super-heróis Que fizeram até hoje Comparando com o Batman É difícil você comparar Porque o Batman Eles foram estragando também O Arkham Knight Para mim é o melhor Os outros eu não consegui jogar Até o final Eu queria jogar o Arkham Knight Até o final Mas tinha aquele carro Que impossibilitava você De jogar o jogo até o final Aquele carro eles colocaram Realmente pra estragar o jogo Vai ser Tá maneiro aqui esse início Agora toma esse carro aí Que sobe parede Que anda em cima do prédio Que anda na lua Voa Parece os carros do Forza E eu não gostei Daquilo ali Talvez O jogo do Homem-Aranha Ele seja O melhor jogo de super-herói Porque ele foi o último Jogo de super-herói Lançado Eu acho muito difícil Que tirando um jogo de Sei lá Talvez de X-Men Alguma coisa assim Que consiga ser melhor Do que esse né Porque eu acho que os dois heróis ali Super-heróis Que tem pra gente fazer jogo Que seja maneiro É o Batman É o Homem-Aranha E são os X-Men Não tem como você fazer um jogo do Hulk Até tem né Do Hulk até tem Dá até pra fazer um jogo do Hulk aí Se quebrar bastante a cabeça Dá pra fazer Mas do super-homem não tem Na minha opinião Não dá pra você fazer um jogo do super-homem Que seja um jogo maneiro E esses outros aí Genéricos Deadpool Essas porra aí Homem da Água Aquaman Essas merda aí Então Avengers Vai vir o jogo aí do Avengers Que eu tenho certeza absoluta Que vai ser um desastre Desastre Quem quer apostar comigo? Quem quer valer Senzão aí? Quem quer valer um galo aí? Coloca aí nos comentários Então pessoal É isso aí Eu achei muito maneiro O jogo do Homem-Aranha Me surpreendeu A história é bem maneira Tem uma carga emocional Bem maneira Principalmente no final Você se sente ali na pele Do Peter Parker Como o Peter Parker E como o Homem-Aranha Também A história É bem É grande Na minha opinião Mescla ali Momentos de stealth Momentos de ação Batalhas Épicas E entrega Aquilo que o poderoso PS4 É capaz De entregar Eu recomendo 100% que você jogue Esse jogo Do Homem-Aranha E é mais um jogo Que eu quebro a cara Por conta do meu Preconceito Que vai continuar existindo É claro Porque é uma característica Da minha pessoa Pessoal É isso aí Eu espero que vocês tenham gostado Põe nos comentários O que vocês acharam Sobre as minhas opiniões Do vídeo É nós Tamo junto E até a próxima Tchau